Agora, olha, a Prefeitura de Japoatã vai promover um grandioso evento em homenagem à Nossa Senhora do Desterro, padroeira do município. A festa está em sua 25ª edição e a programação está bem recheada. A nossa repórter Aline Aragão volta com detalhes. Eu soube, Aline, que foi o primeiro ano em que o município de Japoatã comemorou a emancipação política há poucos dias. Então, mais um motivo também para festejar, né, Aline? Pois é, Tamiris, o município de Japoatã está em festa. Uma festa que começou lá atrás, como você disse, com a emancipação política e encerra no dia 2 de dezembro com a festa da padroeira do município, Nossa Senhora do Desterro, que foi comemorada. O dia da padroeira é dia 25, mas aí além da programação da igreja, da programação religiosa, tem a programação festiva. Por isso que eu disse, a cidade respira a festa aí nessas duas semanas e quem fala mais sobre o assunto é o prefeito que está aqui ao meu lado, José Magno da Silva. momento de festa, né, de celebração em Japoatã. Bom dia, prefeito. Bom dia, Aline. Bom dia, Tamiris. Pois é, estamos aqui trazendo boas notícias, né, o clima festivo de Japoatã, que inicia dia 30 agora de novembro, encerrando dia 2 de dezembro, com as bandas no dia 30, um nome nacional, Léo Magalhães, Caninana, que é um dos nomes forrozeiro das vaquejadas, né, e bandas locais. Nós temos de Amores, que é uma banda da cidade, e temos Jorginho também, que é uma banda da cidade. Isso no sábado, dia 30. Dia 1º nós temos Diego Galã, como atrativo, temos Amigos Sertanejo, e temos mais duas bandas locais, que é o Emerson Nascimento e Maipassos. No domingo, a gente encerra com um grande arrastão, com Julinho Porradão, Swing do Lugas, enfim, é esse o clima de alegria, de festa que nós estamos passando, vivenciando hoje em Japoatã. Com certeza, para fechar com chave de ouro aí, festa de emancipação, festa da padroeira, com essa extensa programação aí festiva, grandes nomes, ele falou aqui, nacional e também local, né, prestigiando aí a prata da casa. Pois é. Japoatã é um local que tem muito, muito artista, tem muita gente que gosta da arte, e na música tem sido destaque. Então, nós temos seis bandas da cidade que estão sendo contempladas, a gente está fazendo questão de justamente colocar essas pessoas em evidência, justamente junto com esses nomes, que são nomes nacionais, e que são nomes aí que a gente sabe que estão respeitadíssimo no mundo da música brasileira. Prefeitura, me diz uma coisa sobre a emancipação política. que este ano a Japoatã comemorou 108 anos de emancipação, mas por que foi a primeira vez a ser comemorada? Me explica essa história. Pois é. Muitos já passaram na administração e não tiveram essa preocupação, né? Hoje nós temos uma diretora de cultura, chamada Adriana, que é uma pessoa que é uma guerreira, que rende minhas homenagens. Ela vem fazendo um trabalho fantástico desde o início da gestão, e ela fez questão de a gente elaborar um trabalho. Houve algumas divergências em relação ao ano da emancipação política do nosso município. Estamos correndo atrás, fazendo essa correção, e esse ano foi justamente o que nós fizemos. Fizemos todo um trabalho que eu chamo de trabalho memorável, para que a gente continue valorizando as nossas culturas, as nossas raízes. E sempre que for ano de comemoração, momento de comemoração, dia de aniversário da emancipação política do município, a gente fazer algo que faça relembrar na memória das pessoas dos nossos japotaenses. Com certeza. É uma data importantíssima. Não pode ser jamais esquecida. Tem que ser lembrada, sim, a emancipação política do município. Vamos aproveitar, então, fazer o convite para quem está nos assistindo, para comparecer ao município nesse final de semana e curtir aí os festejos. Pois é. Deixo aqui o meu convite a você, Tamires, a você, Aline Aragão, a todos os nossos sergipanos, a todos os nossos vizinhos também de Alagoas, enfim, a toda a nossa equipe que dá o suporte à Japoatã, está lá preparado para receber todos os nossos visitantes, curtir, brincar, festejar, enfim, vivenciar esse momento de alegria que Japoatã está vivenciando. Com certeza. Muito obrigada pela participação, pela presença aqui na TV Atalaia. Ó, todo mundo convidado, tem ritmo para todo tipo, para todos os gostos, viu, Tamires? E eu curto forrozinho. Ele disse que vai ter forró, quem sabe a gente não aparece por lá, hein, Tamires? É verdade. Eu vi na programação que a programação está super recheada. Aproveitamos para agradecer a presença do prefeito aqui, que veio de tão longe para participar cedinho aqui do Sergipe Noir. Muito obrigada. E agradecemos também a audiência aí, Japoatã. Muito obrigada a todos os telespectadores que nos acompanham aqui todas as manhãs. Aline, um beijo para você. Obrigada, viu? Obrigado.